Criança de 14 anos morre e 29 ficam feridas após ônibus escolar tombar na cidade de José de Freitas. Quem tem detalhes pra gente é o Francisco Filho. Espalha pra geral, Rafael, vai! Olha, era final do dia, início da tarde aqui no município de José de Freitas, a cerca de 42 km ao norte de Teresina, onde uma tragédia vitimou uma aluna, Érica Pereira da Costa, de apenas 14 anos de idade, que estava dentro de um ônibus escolar que faz linha aqui na zona rural dessa cidade. Não se sabe ainda como o motorista, ele identificado apenas como um Ariel, perdeu o controle e acabou tombando aqui na zona rural. A gente não tem informações se há crianças em estado grave, mas que uma criança acabou falecendo. Conversamos com um dos tios da Érica, conversamos com outras pessoas que são pais, mães de crianças que ficaram feridas. E olha só o detalhe, todos eles reclamando do excesso de velocidade desse motorista, que seria uma tragédia anunciada. Já era uma tragédia anunciada já. Minha filha reclamou, não foi nem só uma e nem duas vezes. Mãe, por sinal, domingo a gente foi para um evento e a gente fez o mesmo percurso do ônibus. Ela chegou para mim e falou assim, mãe, esse caminho era ruim e o motorista faltava matar a gente. Imagine uma estrada reformada dessa, ele vai terminar matando todo mundo. E olha o que aconteceu, uma tragédia sem limites, que nunca vai ser esquecida. Eu sou mãe de aluna, eu sou mãe da Ana Clara Gomes de Oliveira, ela estuda na escola José Amado de Oliveira. Eu estou aqui arrasada por a aluna que se foi, que é a minha vizinha amiga da gente, e pela minha filha também. Que minha filha poderia estar lá em casa, numa boa, ou estar na escola, se tivesse um motorista de responsabilidade. Sobrinha, o nome dela é Érica Pereira da Costa. 14 anos de idade. A gente já ouviu relatos de pais, de alunos, de pessoas que percebem todo dia, o ano passar, que ele anda em alta velocidade. Acredita-se que ele vinha em alta velocidade por conta da estrada que está sendo recuperada e ele aproveitou esse momento. Quantas crianças estavam lá agora? As informações que chegou para a gente, que é 29 crianças. Meu filho estava no local do acidente, ele é aluno da escola e aconteceu essa fatalidade. Foi uma coisa tão rápida que ele disse que percebeu, quando ele viu aquele impacto, ele segurou no ferro. Por isso que ele não recebeu muita pancada. Ele estava sentado e segurou ali. Minha esposa ontem mesmo, ela comentou comigo. Se ainda acontecer o que eu vi hoje, eu vou denunciar esse motorista. Porque ele é uma pessoa sempre que anda em alta velocidade. Hoje pela manhã, ele deixou uma criança. A criança pediu, passou da casa da criança, ele sabia que a criança morava. Era tão alta velocidade no turno da manhã, que ele já deixou a criança em distância de não sei quantos metros da casa da criança. Ele já tinha essas queixas, a gente já tinha conhecimento que ele andava com esse mau comportamento. Eu andava ligeiro. Eles pediam a ele para ir devagar. Responsável ele. No final de semana, as pessoas estavam se reunindo para fazer essa reclamação junto à prefeitura local. Mas que, por conta de excesso de velocidade, claro, a perícia está fazendo todo esse estudo para saber o que ocasionou nesse acidente gravíssimo que tirou a vida da Érica, de apenas 14 anos de idade, moradora aqui na zona rural. A ambulância está saindo aqui com mais duas crianças, com direção à cidade de Teresina. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus